E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart Hoje eu vou estar trazendo aqui 5 jogos Aí pra quem tem um Moto G ou algum celular fraco que quer se divertir também com o seu aparelho São 5 joguinhos aqui offline que você consegue jogar e rodar liso aí no seu Moto G Sem não engasgo, são jogos bem bacanas mesmo Então sem mais enrolação, vamos começar aqui o game Os games aqui, certo galera? Então, aqui temos 5 joguinhos, certo? Eu vou estar mostrando primeiro esse game aqui Eu vou deixar o link deles de todos os apps aí na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá galera, vamos lá começar o jogo Esse jogo que se eu não me engano é futebol do jogador ou é do vencedor Uma coisa assim mais ou menos Então eu vou deixar o link aí dele na descrição É um jogo de futebol bem bacana mesmo Vamos iniciar aqui o game Vou clicar aqui em início Início de jogo Copa, não, vamos pôr a exibição mesmo Seleciono aqui Pode ser só uma demonstração pra vocês Não sei como é que tá a tela Vamos aumentar um pouco mais o brilho aqui pra ficar melhor aí pra vocês Pronto Então você clica aqui e escolhe qualquer time Vamos pro Brasil, né? Vamos pegar aqui Deixa eu ver aqui Alemanha, vamos lá Blas e Alemanha E são todos estão atualizados Até o momento que eu estava jogando da Copa Então todos os jogadores que estavam na Copa vão estar aparecendo aqui nesse game Pronto Vocês podem ver aí Eu cliquei em entrada do game vai exibir a entrada Vocês podem ver aí Bem bacana mesmo E o mais interessante galera É que esse jogo é muito pequeno Muito pequeno mesmo E tem várias funções Vamos dar o passe aqui Ih, já deu falta Vocês podem ver É bem bacana Tem um passe longo Você pode chutar longo Vendo Até como tá no modo fácil O jogo não vai ser difícil Vou aqui Vocês podem tá vendo aí o jogo Deixa eu ver aqui Vamos tomar aqui a bola de alguém Aqui ó Neymar Você consegue tá tocando Passei pra frente Eu acho que O especial são dribles galera Que ele consegue fazer Então ele é bem bacana mesmo Você consegue ó Deixa eu ver aqui Acho que o carrinho é aqui Aqui o carrinho é em DT ó Você consegue dar o carrinho Então é isso aí galera Primeiro game esse aqui É um jogo bem bacana mesmo Muito bom mesmo Pra não ficar muito grande aí Eu vou tá só exibindo alguns jogos Vamos ver se a gente consegue fazer Pelo menos um golzinho aqui Ih, foi pra fora Neymar É isso aí galera Primeiro jogo é esse Futebol do vencedor Aí o nome do game Futebol do vencedor Segundo jogo é esse aqui ó O nome é Eu não sei falar Mas esse jogo é bem bacana Eu gosto muito desse game Então vamos carregar aí Vamos ver aí Se não tá aparecendo aqui O espelhamento da tela Deixa eu ver aqui Se foi errado Volta 10 Pronto O jogo é esse Bem bacana mesmo o jogo Muito bom Tá carregando aí Vocês podem ver que todos esses apps São Esses jogos são leves ó Bem bacana Então você toca aqui Pra iniciar Continuar Vamos continuar aqui Da onde tava O game Então vamos lá Galera Basicamente aqui Esse jogo É um personagem Que você tem que Ir passando de fase E ir matando esses carinhas aqui ó Tem que sair dando tiro Em muita gente Completando aqui as missões Então ele é bem bacana Esse joguinho Você tem os chefões Pra você ir destruindo Tem outras armas Que você pode Tá trocando aqui E acabar a bala Você pode vir aqui E acabar a bala Acho que eu tenho isso aqui Que é especial Podem ver aí ó E ele é bem bacana mesmo Esse jogo Eu gosto muito dele É um passatempo Bem divertido mesmo Pra você tá jogando aí No seu Moto G2 Então ele é bem bom mesmo Tá saindo aqui agora Do game Que senão o vídeo Vai ficar muito longo Galera Pra quem gosta De jogos de corrida Também ó Aqui tem um jogo Bem bacana mesmo É esse jogo aqui E esse aqui É bem bacana Todos esses apps São todos assim Menor que 100 megabytes Se eu não me engano Todos os games São bem leves mesmo Então vai dar pra você Tá rodando de boa aí No Moto G Então É bem bacana mesmo Deixa eu tá concluindo aqui ó Deixa eu botar em qualquer fase Aqui Vamos lá É só pra mostrar mesmo Pra vocês ó O gráfico São É bem bacana mesmo dele ó Que é um jogo de corrida Vocês podem ver ó Ele é tipo um rally Com carros bem bacanas mesmo Aí ó Um pouco ruim Tem que ficar olhando pela tela Mas é um roda liso E também tem várias fases Você vai pegando turbo Ao longo da corrida Então esse jogo também Eu considero muito bom E você tem vários carros também Pra você tá comprando E trocando aí Ao decorrer Das corridas Que você vai fazendo Tem dinheiro Vai completando aí Vai comprando aí Novos carros Aqui ó Você pode tá pegando dinheiro Tem turbo também Durante a corrida Ó Vocês podem ver E é bem bacana mesmo Esse jogo Eu gosto muito de jogar ele E vamos lá E aqui tem Os dois últimos jogos São mais ou menos A mesma proposta Esse aqui Tá deixando o link Da descrição dele Não Não quero E vamos lá O jogo O vídeo já tá grande Mas é Realmente tem que mostrar O desempenho Como muita gente Tem o Moto G aqui Você tem que mostrar O desempenho do game Então Eu gosto muito Desse jogo Deixa eu ver Aqui Esse joguinho É tipo um joguinho De aventura Então Não sei se ele vai contar Algum tipo de história Ele tem uma historinha aí Que ele conta Veio um mago E destruiu tudo Uma coisa assim Mais ou menos E roubou algumas mulheres Aí pra ele tá Salvando ao decorrer Da partida Então É bem bacana mesmo Esse joguinho Conta aí a história Vamos deixar a história Toda pra quem não quer Só pula um pouquinho Que realmente Não tem como pular Esse anúncio É bem chato Então tá Conta a história aí Do Desse guerreiro aí Que tá vindo Pra salvar todo mundo Então Vamos lá O vídeo já tá Um pouco grande Mas realmente Tenho que mostrar pra vocês Basicamente Você tem que pular E você tem que Destruir alguns inimigos Que você encontra Esse joguinho também É bem bacana Você tem uma espada Que você pode Tá destruindo aí E ele é um joguinho Bem bacana mesmo Você vai Conseguindo aí Tem zumbis Tem Você consegue Em um certo momento Você consegue Alguns poderes Ó Estou mostrando pra você Ó Ele é bem legal mesmo Esse jogo É pra assistir Todos esses jogos Não são jogos Que ficam É Aqui descer São jogos Pra Pra você tá Curtindo mesmo aí Quando tá Não tiver na fila do banco Não tiver fazendo nada Ou tiver no tédio Realmente aí De alguma coisa Em uma viagem Dá pra você Curtir bastante aí Com esses ó Você pega um todezinho Você consegue Soltar fogo E é Bem Bem legal É bem bacana mesmo A proposta desse game E o último game Galera É o Slime Mais ou menos assim O nome dele Esse joguinho aqui também É Bem bacaninha Dá pra tirar você Do Do tédio aí Uma câmera Que eu vou Sei lá Tá descarregando Então Vamos ver se vai dar Pra filmar aí Esse último game É um jogo Bem simples Tá Eu tenho várias fases Então acho que ao decorrer Do tempo Você vai estar Conseguindo aí É Basicamente Você tem que ficar Aqui de um lado pro outro E vem esse carinha Com essa faquinha aqui Espetando todo mundo E aqui você consegue pular E vai matando O pessoal E vai aumentando de nível Essa espadazinha dele Também vai crescendo Tem esses bichinhos aqui Pra você ir matando E ao decorrer da partida Vêm alguns inimigos maiores Pra você estar derrotando E se você for atingido aqui Pela parte de baixo Você morre O importante é sempre É Tá batendo a espada aí Nos monstrinhos Esses bichinhos aí Então é isso aí galera Pra quem Gostou desses Três Jogos Eu vou estar deixando aqui Na tela Pra vocês pegarem o nome Também Vou estar deixando o link Deles aí na descrição Tá bom Se você gostou do vídeo Gosta desse tipo de vídeo De eu Dar algumas dicas aí De gaps De games Deixa aí nos comentários Se você tem alguma dica De um jogo bacana Pra me sempre trazer aqui no canal Deixa o seu gostei Escreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E vamos lá galera Valeu